Então, gente, nós temos uns alunos que são, assim, danado mesmo. Tem, todo mundo tem, todo professor tem aluno assim. Só que é aquilo que eu já falei em outros vídeos. Eu penso que problema de casa resolve em casa, problema na escola quem resolve é a escola. Então, a comunicar aos pais, olha, seu filho tá falando muito, tá brincando muito, não tá fazendo, tá ficando prejudicado, ok. Falar com a criança, você tá se prejudicando, não tá copiando a matéria, tá ficando pra trás, vai mal na prova, tá, tá, tá. Você vai colher o que você tá plantando, ok. Mas quem tem que tomar atitude realmente é o professor. E realmente tomou uma atitude, eu posso avisar a família, olha, seu filho tá falando muito e tal, a partir de agora eu vou tomar outras medidas. Ele vai ficar sentado na primeira carteira, enquanto não terminar ele não sai pro recreio, sei lá. Enquanto ele não terminar ele não vai pra educação física, ele vai ficar aqui comigo até mais tarde, até terminar de copiar, tem que tomar uma atitude.